Tô contando uma história Tava quieto cantando ouvi A morena era parceira E um corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Mas correu dano Depois saiu do jibirinho Meu cavalo acolou Com ciúme da morena Parado ele ficou Depois saiu o espinote Que a velha se atolou Essa é mais uma construção Conhecido de qualidade Eu falei isso de pronto Porque qualidade tem que ter essa Nunca pensei que um cavalo O que é recentemente Fazer isso com seu dom Ele dá todos os tempos Isso tudo por ciúme E da cavalo de um ente Vou contar uma história Que é como que aconteceu Na festa de vaquejada A bala nem me apareceu Eu tô no meu coração Que até meu alazão E os olhos dela bateu A moina era parceira E um corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Ele ficou com ciúme Não quis mais correr o gado Depois saiu do gibinho Meu cavalo atuou Com ciúme da morena Parado ele ficou Depois saiu o espino Que a velha se atolou Nunca pensei que um cavalo Nunca pensei que um cavalo O que é recentemente Fazer isso com seu dom Ele dá todos os tempos Isso tudo por ciúme E tá cavalo de um ente E pode tomar todas o meu bem Amigo, leva essa calcinha Entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo, se tem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue mande da meu mundo Depois me telefone Eu já mandei pra ela Se for a casa acontecer E alguém perceber Depois vão negar Tem gente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra desfastar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar E preparei pra responder Que se a gente se ver A gente vai voltar Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mantão Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mantão Amigo, leva essa calcinha Entregue pra minha Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo, sem ninguém Por perto Seja bem discreto Pode falar com ela Entregue mande da meu mundo Depois me telefone Eu já mandei pra ela Se for Se for a casa acontecer E alguém perceber Depois vão negar Envente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa É só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar E preparei pra responder Que se a gente se vê A gente vai voltar Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mantão Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mantão Diga que seu ex-mantão Diga que seu ex-mantão Vai me levar Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Seu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormia até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Me apaixonei pensando em você Pra esquecer comecei tomar cachaça Num banco da praça eu vou adormecer Pra esquecer comecei tomar cachaça Num banco da praça eu vou adormecer Dá seu amigo, sente aqui nessa mesa Traga uma cerveja e bode pra nós dois Seu ar e ar pensando nessa tonta Deixa que a conta eu vá depois Em meu delírio hoje falo em paixão A sua ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se maldizendo Sofrer e bebendo na mesa de bar Ainda vejo você se maldizendo Sofrer e bebendo na mesa de bar E pode tomar todas Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Seu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormia até no chão Essa mulher me trocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei tomar cachaça Num banco da praça eu vou adormecer Pra esquecer comecei tomar cachaça Num banco da praça eu vou adormecer Cachaça Castanho e bebendo sem dia Aqui nessa mesa Trago uma cerveja E pode pra nós dois Seu ar e ar pensando nessa tonta Deixa que a conta eu vá depois Em meu delírio hoje falo em paixão A sua ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se maldizendo Sofrendo e bebendo uma mesa de bar Ainda vejo você se maldizendo Sofrendo e bebendo uma mesa de bar É o Tchê Tchê, meu amigo! É o Tchê Tchê Tchê, meu amigo! Tchê Tchê Tchê, meu amigo! É o Camarim da Vaqueira que cantou no Rio No lado de praça eu vim trazer o meu amor E foi embora e até hoje não voltou Me lembro um dia que ela saiu aqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro um dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não beijo ela E quando escuto barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não beijo ela E quando eu beijo minha viola no canto Me lembro dela e não sei do que eu canto Na vez que eu tava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto Na vez que eu tava olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto Essa é mais uma produção com um sino de qualidade Play, estude o produto Porque qualidade tem que ter esta marca O seu papo me quer ficar num travesteiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu canto Ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu canto Ninguém vê meu desespero Pela janela, lua, clarei a varanda Pergunta ela onde o meu coração anda Lua de prata que carei o meu sertão Se você viu minha paixão Se você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que carei o meu sertão Se você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que carei o meu sertão Lua de prata que carei o meu sertão Eu cheguei de baixo Aqui é o camarim da Raquel cantando ao dia Em 1900 No estado da Bahia O ricaço foi vendeiro Com o homem de Jeremias Eu a sorte do seu filho Com uma cigana Maria Ela disse meu amigo É de cortar coração Que aqui veio pra saber Vou lhe dar a explicação O seu filho vai morrer No chifre do boito pão Essa é mais uma produção Conhecido de qualidade Leis de produtos Porque qualidade tem que ter esta Fazendeiro de Jeremias Quando eu chamo ao empregado Vai buscar o boito pão Deixa ele empurralado Amanhã que na barra do dia O boi vai ser derrolado O moço era obediente No cavalo foi montando Saiu pelo posto fora Com o coração sangrando Desceu o chapéu no rosto Pra ninguém lhe ver chorando Mataram o boito pão Os anos foram passando A cabeça do animal No quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar O menino estava gritando E na hora do almoço A sua mãe lhe chamando Garoto saiu correiro De uma pera tropeção Caiu na planta do chifre do boito Seu pai matou Naquele sertão bravinho Nada puderam fazer Mandou chamar o doutor Ele não pôde atender O seu pai no desespero Vendo seu filho morrer Garoto falou baixinho Papai preste atenção Eu vou pra junto de Deus Me tenha no coração Meu destino era morrer No chifre do boito pão E pode tomar todas o meu bem É o tchê-tchê-tchê-pachão Aqui é o canarim Na vaqueira cantando ao vivo Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todo seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Todo seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis ouvir Você não quis saber Você subestimou Fala o mal de mim Fala o mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Fala o mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vendeu Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra mim Louca pra mim Quem não te quer Sou eu Oh, vai embora Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Essa é mais uma produção Como um silo de qualidade Play estúdio pronto Porque qualidade tem que ter esta marca Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todo o seu defeito Me feriu No peito E me passou pra trás Todo o seu defeito Todo o seu defeito Me feriu No peito E me passou Pra trás Você não quis ouvir Você não quis saber Você se o bicho Amor Fala o mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Fala o mal de mim Fala o mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vendeu Hoje quer voltar Louca pra mim Quem não te quer Sou eu Hoje quer voltar Louca pra mim Quem não te quer Sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora O fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora O fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora Oh, vai embora O fim do nosso amor E pode tu matar É o tchê-tchê-tchê-tchê-pachão Aqui é o camarim da roqueira Cantando ao vivo A canta que papai fez Com a sua própria mão O barro e o fogueiro Carregando a aringalão Os queios, pau e beireiro Vem fingar no chão Ela cria quatro filhos Não caiu nem o torrão Hoje a saudade é demais Casa de Taiba Me traz tamanha recordação No meu tempo de menino Joguei pião, chutei bola Roubei a carne da janta E dentro da cacerola À noite eu vi a história Do tempo de Lampião Às vezes falta o pão Mas lá eu vivo em paz Casa de Taiba Me traz tamanha recordação Quando a barra careava Levantava a manhãzinha Com a bacia na mão Togava-me com as galinhas Despeitava a vaca no rinho E puxava o corpo azulão Em frente era um cacimbão Pra dar banho nos animais Casa de Taiba Me traz tamanha recordação Voltei pra revelar a casa Que fui feliz, brinquei tanto E olha, daram sem som Pote de barro e fogão Uma cama sem colchão Um caminheiro de gás Uma mala de viagem Midurada num cordão E vi dois terços no chão Que pertenceram meus pais Casa de Taiba Me traz tamanha recordação E vi dois terços no chão Que pertenceram meus pais Casa de Taiba Me traz tamanha recordação Essa é mais uma produção Com um sino de qualidade Play, estude o produto Porque qualidade tem que ter Nesta marca E pode tomar toda Se o meu bem É o Tchê 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 Baixão Aqui é o que o nariz Tá roqueiro cantando ao vivo Morina, tu tá pensando Que só queima até peixeira Passa mexendo as cadeiras A calcinha escorregando Pergunta, a blusa mostrando A carne forfada Um peito desafiando O sujeito que já tem A carne fraca É melhor matar de placa Do que matar desse jeito No canto que ela frequenta E que passa rebolando Os velhos ficam babando O jovem não aguenta O caba só não espita Se o motor tiver defeito Eu duvido é que o sujeito Não caia nessa latraca É melhor matar de placa Do que matar desse jeito Do jeito que ela rebola Quando passa em nosso meio O motorista esquece o freio Não para, não quebra a mola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Quando ela quer o sujeito Se ele não for, ela taca É melhor matar de placa Do que matar desse jeito Essa é mais uma produção Com um sino de qualidade De estúdio, produtor Porque qualidade tem que ter Esta marca Morina, tu tá pensando Que só queima até pesqueira Passa mexendo as cadeiras A calcinha escorregando Pergunta, blusa mostrando A carne fofa do peito Desafiando o sujeito Quem já tem a carne fraca É melhor matar de placa Do que matar desse jeito No canto que ela frequenta E que passa rebolando Os velhos ficam babando O jovem não aguenta O caba só não espita Se o motor tiver defeito Eu duvido é que o sujeito Não caia nessa latraca É melhor matar de placa Do que matar desse jeito Do jeito que ela rebola Quando passa em nosso meio O motorista esquece o freio Não para, não quebra a mola Jogador esquece a bola Juiz esquece o direito Quando ela quer o sujeito Se ele não for, ela ataca É melhor matar de placa Do que matar desse jeito E pode tomar todas, o meu bem E pode tomar todas, o meu bem Senhor carreteiro, meu muito obrigado Por esta carona que o senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe conto Eu sou um menino sem pai e sem mãe E o meu destino é viver sem ninguém Depois de um abrigo e a separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a este que o senhor tem Isso aconteceu Já faz algum tempo Mas tá guardado na minha memória Depois de alguns anos Mamãe pareceu Daí é grande E fui jogado fora Mas nada comigo Uma foto antiga Que a mamãe tirou Junto com meu pai Talvez o senhor mesmo Já tenha visto Que o nosso gostinho É tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que os seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio Que toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas senhor, dar um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Essa é mais uma produção Com um selo de qualidade E um trecho de pronto Porque qualidade tem que ver esta boca Vejo que os seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio Que toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas senhor, dar um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai É o choro é um santo remédio Eu sei que é choro é um santo remédio Aqui é o seu nariz da vaqueira Cantando ao rio Meu amigo, sente aqui Mas só beba se quiser Se não quer beber cerveja Bebo uma pinga qualquer Só quero desabafar E agora vou lhe contar Tudo sobre essa mulher Ela é muito dengosa E tem um cheiro de frango Tem um andar envolvente Um caminho assedutor Tô amando até demais Confesso que sou capaz De morrer por esse amor Por isso meu caro amigo Vou lhe contar o meu drama Tô vivendo apaixonado Por alguém que não me ama A vida não tem mais graça Vou me lascar na cachaça Sem ela na minha cama Quando lhe dou um abraço Ela me abraça também E jurasse se esforça Pra minha mãe querer bem Diz até quem me deseja Mas quando ela me beija Está pensando em outro alguém Me tira fora do time E me expulsar e me dá cartão Me pede pra desistir Esquecer essa paixão Diz que prefere a saudade Dispensa a felicidade Só dorme com a solidão Desculpe meu caro amigo Por te velho e alugando Sei que tá ficando tarde O bar já tá quase fechando Pode ir pra casa do Mickey Eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Pode ir pra casa do Mickey Eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Essa é mais uma produção Com um signo de qualidade Leia e signo de produto Porque qualidade tem que ter Nesta marca E pode tomar todas o meu bar É o tchê-tchê-tchê-pachão Aqui é o canarista Roqueiro cantando ao vivo Fui visitar meu sertão Que nasci e fui criado Achei tudo diferente Daqueles anos passados Hoje choro e lamento Botei a culpa no tempo Por ter sido encarregado Chegando em casa Encontrei uma civilização Tem uma mesa bonita Em cima a televisão Que tanta saudade choro No lugar do oratório Que mãe faze oração Não achei o lampeão Que pai a noite acendia A lata de querosene Que ferruja de vazia É de cortar coração Desprezar o lampeão Por causa da energia Um potinho de água fria Trocado por geladeira Não tem aquele gostinho Na aguinha da biqueira Água é trazida de carro Sumiu um pote de barro Feito porrando a mosteira Não achei mais a chaleira Que mãe fazia o café E nem o chifre do boi Que pai botava o rapé Hoje tudo dá mudada E o povo civilizado Se vê não sabe o que é Não se vê mais o tupé No morro dos tabuleiros Nem os fiados do rei Faz o burrão da ligeira Essa é a pura verdade Hoje só resta a saudade Do coração do vaqueiro Essa é a pura verdade Hoje só resta a saudade Do coração do vaqueiro Tchê tchê meu vaqueiro Essa é mais uma produção Conocido de qualidade Play estúdio produtor Porque qualidade tem que ter esta marca É o tchê 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 março Aqui é o canarinho da vaqueira Cantando ouvi Se por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero desabastar A dor de uma ilusão E quem fez tanta alegria É quem difícil Feliz do dia Hoje canta e poesia Toda a sua ingratidão Dizem que é onde não chora Isso depende da hora Quando se vem embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E a lágrima descer Feito no alívio chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda a sua solidão E a noite um desespero Se abraça com o travesteiro Beijando Sentindo o cheiro Que ela deixou no paixão Quando escuta o tropeco Corre pra saber quem é Que se acesse sua mulher Que ia chegando no portão Quando olha não vê nada Tu vai mais outra lapada E vê que não valam nada Orgulho de opinião Quando olha não vê nada Tu vai mais outra lapada E vê que não valam nada Orgulho de opinião Essa é mais uma produção Com um sino de qualidade É isto de produtor Porque qualidade tem que ter esta banca E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal